Boa noite, a paz de Deus com todos, gente. Hoje, sábado, né? Acabou de cair um toroca e agravei até uns shorts aí e subi pra vocês aí ficar atualizadinhos hoje nessa noite de sábado. Gente, tá caindo água aqui mesmo, sem dó e sem piedade. Nosso Paraná, velho abençoado, tá com muita chuva, hein? Por esses dias. Entrou o mês de janeiro com tudo aí. Hoje, sábado, dia 14 de janeiro, eu vou fazer um bolinho, gente, pra gente tomar café amanhã. Um bolo de iogurte natural. E vou mostrar pra vocês, gravar pra vocês essa receitinha aí, pra quem já quer se garantir com a sua merendinha do café da manhã, do café da tarde, amanhã, domingão. Já vai aí, ó. Segue, passa a passa essa receita desse bolo de iogurte aí, tá? Vou virar a câmera, vou gravar, mostrar ali pra vocês os ingredientes que a gente vai usar e desde já já peço pra quem gosta desse tipo de vídeo, né, gente? De receitinhas caseiras, de vlogs, de passeios, né? O que mais que eu posso dizer? De tudo, né, gente? Aqui tem um pouquinho de tudo aí, tá? Já carca o dedo, já arregaça o dedo no like aí, como diz a Virginia Fonseca aí. E já se inscreve no canal aí, já deixa o seu comentário, compartilhe bastante, que eu não vou achar nem um pouquinho ruim, viu? Se compartilhar bastante aí, pro nosso cantinho crescer cada vez mais. Desde já, agradeço a Deus e a todos vocês que estão comigo aí, tá? Os que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Nosso cantinho aqui é humilde, mas o nosso coração vai caber todos aqui, gente. Todos, pode chegando, que a gente vai arrumando um lugarzinho pra todo mundo aqui, tá? Então bora lá mostrar os ingredientes dessa delícia pra tomar um cafezinho amanhã no Domingão, tá bom? Vou mostrar pra vocês os ingredientes. Gente, essa canequinha é pra mim peneirar, ó, gente. Eu ganhei da sogra do meu filho. Olha que espetáculo, que coisa boa que eu ganhei, gente. Pensa num presente que eu fiquei contente, foi isso aqui. Porque sempre eu pegava peneirinha pra peneirar a nossa farinha de triga. E agora, gente, ó, coloca aqui dentro, ó. Só faz assim, ó, e fica peneiradinha a nossa farinha. Hoje eu vou estrear, tá? Que eu ainda não usei isso aqui. Então a gente vai estrear pra tá peneirando a nossa farinha. Gente, a gente vai usar pra fazer esse bolo de iogurte, três ovos, um copinho de iogurte natural. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, que eu nem tirei o lacre ainda, ó, iogurte natural aí, tá bom, ó? Dois copos de trigo, tá, ó? Esses dois copos aqui, que eles medem, acho que 200 ml de trigo. Vamos usar um quarto desse copo aqui, ó, meio, né? Meio copinho desse de óleo. Como eu vou usar no mesmo, vou medir na mesma medida aqui do copo de iogurte, então eu deixei o vidro de óleo aqui. E vamos usar também dois copinhos de açúcar de confeiteiro refinado, mas também pode ser aquela açúcar normal, grossa, que vocês têm aí, cristal, tá? Não tem problema. E a gente vai usar esse mesmo copinho do iogurte aqui pra tá medindo açúcar aí, tá bom? Então bora lá colocar esses ingredientes aqui no nosso liquidificador e bater esse bolo maravilhoso aí, tá? Pessoal, tava esquecendo, né? E vai uma colher de fermento químico em pó, que é o nosso famoso pó royal aqui, tá? Então deixa eu deixar ele aqui. Bora lá começar. Não vai leite, tá, pessoal? Não vai leite. Vamos começar com os molhados primeiro, viu? Vou colocar os ovos aqui, ó. Vamos ver se tá aparecendo aí, ó. Coloquei os ovos aqui, tá? Aqui dentro. Agora a gente vai abrir, ó, o nosso iogurte. Tô abrindo aqui junto com vocês, ó. Vou pegar uma colher ali, gente, pra tá colocando, tá? Ó, pessoal, agora eu vou colocar o copo de iogurte natural aí, ó. É um copo só, tá? A gente vai colocar todos os molhados primeiro, tá, gente? Depois a gente coloca... Vamos rapar bem, né? Porque não pode desperdiçar esse iogurte. Nesse mesmo copinho, gente, eu vou colocar meio de óleo, usando o mesmo copinho do iogurte, ó. Meio de óleo, tá? Meio copinho de óleo. Coloca lá. Agora, gente, eu vou dar uma batidinha ali, pra dar uma misturada nesses líquidos, nesses ingredientes que é mais molhadinho. Ó, pessoal, vou rapar até o iogurte que tá aqui na tampinha, ó. Pra não desperdiçar nadinha, né, gente? Porque tá muito caro as coisas, não pode desperdiçar nada. Agora, a gente vai bater aqui um pouquinho, né, gente, ó. Agora, eu vou colocar o açúcar. Vamos colocar o açúcar. O açúcar, gente, vai ser da mesma forma. O açúcar vai ser da mesma forma. Eu vou medir dois copinhos desse, no mesmo copinho que veio o iogurte, tá? E a gente vai colocar no liquidificador, ó, açúcar de confeiteira aí, tá? Dois. Um. Deixa eu colocar aqui o outro. E a mão tá... Como é sozinha, é ruim, né? Pra tá... Pronto. Ó, dois copinhos, na mesma medida do copinho de iogurte aí, tá? E eu vou rapar, né, gente? Pra aproveitar bem o açúcar que ficou lá, por causa do óleo, gruda um pouquinho lá, né? Fica um bolo muito fofinho, maravilhoso, gente. E agora, como eu já coloquei o óleo, o açúcar, o ovo e o iogurte, eu vou dar mais uma batidinha, tá? Nossos líquidos já estão batidos. O que é que eu vou fazer agora? Deixa eu fazer assim com vocês, ó. Pera aí. Pera aí, gente. Deixa eu... Quero ver se eu drogo vocês mais um pouquinho pra lá, pra vocês verem. Agora, gente, eu vou peneirar a farinha. Vou usar o meu copo mágico aqui, ó. Vou colocar o copo aqui dentro, ó. Olha lá, ó. Olha lá, pessoal. Olha que coisa prática, ó. Eita, que eu gostei disso demais, gente. Ó. A farinha sai peneiradinha, ó. Vocês estão vendo aí? Eu tô colocando aqui, ó. Olha lá, ó. Você vai fazendo assim, ó. E ela vai peneirando. Olha que prático, gente. Eu amei, porque eu faço muito bolo. Olha aqui, gente, ó. Olha aqui, nossa... Olha aí, irmã Valéria. Você que me presenteou com essa caneca de peneirar a farinha. Olha que presentão, hein. Amei, irmã. Amei, hein. Valeu. Deus abençoe. Olha aí. Ó, gente. Sai peneiradinha. Não sai um gruminho. Não sai uma bolinha, uma pelotinha na farinha. Olha lá que coisa ótima. Prontinho, ó. Peneirou tudinho, gente. Olha lá, ó. Pra vocês verem o jeito que faz, ó. Peneirou tudinho, ó. Tá vendo? Agora, gente, vai bater essa delícia de novo. Bora lá, gente. Vamos bater agora de novo essa delícia. Pessoal, agora vamos colocar o porro. Olha, ó. Já bati. Vou bater mais um pouquinho aqui. Gente, agora eu vou colocar uma... Vou colocar uma colher dessa, porque como essa aqui é de sobremesa, ou se não, deixa eu pegar uma de sopa pra ficar melhor pra vocês. Gente, fui pegar uma colher de sopa pra mim, ó. É uma colher bem cheia, tá? Então, bora lá. Olha aí, gente. Uma colher bem cheia, tá? Bora lá agora bater de novo essa delícia. Pra misturar isso. Vamos bater, gente. Fica bem grosso, tá, pessoal? Deixa eu tirar aqui a tomada, porque eu tô usando a mesma tomada. Aí você bate bem devagarzinho, ó. Coloquei bem devagarzinho, porque fica bem grosso, tá, gente? Olha lá. Prontinho, pessoal, ó. Tá batido. Vamos ver se eu consigo, gente, ponhar aqui, gravando, colocando aqui vocês pra ver. Ó, fica bem grosso. Porque a massa não vai leite, tá? O único líquido molhado que vai é os ovos, o óleo e o orgulho, tá, gente? Agora eu vou ter que dar uma pausinha aqui com vocês pra mim poder rapar bem, tá? Mas o nosso forno já está ligado a 180 graus, tá? Vou ver quantos minutos leva certinho pra esse bolo açaí passo pra vocês depois também, tá? Deixa eu acabar de rapar pra colocar aqui dentro, tá bom? Pessoal, olha que maravilha de massa aí, ó. Agora, deixa eu ficar mais de longe pra vocês verem. Agora eu vou levar pro forno, né, gente? Vou ver aí quanto tempo vai assar esse bolo de orgulho aí. Meu forno tá ligado a 180 graus, ó. Vou colocar aqui dentro, ó. Deixa eu acender a luz pra vocês verem. Olha lá, ó. Olha lá. Agora a gente vai fechar o forno e vamos ver quantos minutos essa belezura vai demorar pra assar aí, tá bom? Gente, eu já tenho essa receitinha desse bolo aí no nosso canal, mas como fica muito lá bem lá embaixo na playlist que eu tô atualizando, né? E muitas pessoas também que tá chegando agora ainda não viu essa receitinha. Então por isso que eu tô reproduzindo a receita aí e atualizando, tá bom? Mas vocês vão amar, né? Porque é um bolo simples, fácil de fazer aí e sem contar que ele fica um bolo fofinho, delicioso, viu, gente? Então bora lá fechar o forno agora e deixar esse bolo assar. E a paz de Deus com todos. Domingou por aqui hoje, 15 de janeiro aí, tá? Vou mostrar o resultado do nosso bolo de iogurte que eu fiz ontem à noite, que foi sábado com vocês aí. Vou mostrar ele agora porque eu vou tomar um cafezinho com ele agora. Gente, não repara minha voz que tá meio fanhosa, tá? Mas não é rouquidão de gripe, tá, pessoal? Porque de manhã eu fico assim mesmo, né? Então bora lá mostrar esse bolo maravilhoso aqui pra vocês. Pessoal, que coisa linda. Eu nem desenformei, eu deixei pra desenformar hoje de manhã aqui com vocês, tá? Mas eu acho que eu nem vou tirar da forma, gente. Eu vou cortar o pedaço aqui mesmo, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Ia jogar uma calda nele, gente. Ia fazer uma calda de limão pra jogar nele. Aquela calda branca de limão. Mas resolvi não fazer não. Por quê? Porque pra comer ele tomando um pretinho, um cafezinho, é melhor assim, né, gente? Quem aí concorda comigo? Eu particularmente não gosto de bolo com cobertura pra tomar com café. Eu gosto de comer eles puros. Pra tomar café eu prefiro ele puro assim, ó, tá? Então bora lá cortar esse bolo. Pessoal, eu tenho que ir urgente comprar uns pratinhos daqueles pequenos pra bolo. Porque eu não tenho, gente, aqueles pratinhos... Sabe aqueles pratinhos de comer bolo? Servir sobremesa? Então eu não tenho, eu tenho que comprar. Tenho que comprar uns deles aí. Porque, olha, eu tô sem... Deixa eu ver se dá pra mim. Olha, gente, olha esse bolo. Eu vou ver se eu trago vocês aqui bem pertinho pra vocês verem. Olha aí, gente, ó. Cortar um pedaço bem generoso que eu vou tomar café agora de manhã. É bem de manhãzinha aqui, gente. Choveu bastante ontem, mas hoje, graças a Deus, amanheceu um solzão. Vou mostrar ali pra vocês, tá? Agora vamos ver se eu vou conseguir, né, gente, tirar aqui. Gravar com a mão só e sozinha é osso, como diz o outro, mas eu vou tentar. Olha aí, gente. Brasil, consegui, ó. Olha aí, Brasil. Olha esse bolo, gente. Que perfeição. Vou cortar mais um pedaço. Se você quiser passar um requeijãozinho cremoso, uma manteiguinha, fica à vontade, tá, gente? Porque ele é... fica muito fofinho. Olha isso aí, Brasil, ó. Nossa, que fofinho que ficou. É isso, gente. Agora eu vou deixar ali. Eu não vou tirar da forma agora, ó, como é que ficou assadinho, Brasil, ó. Pra tomar com pretinho agora de manhã. Ai, não tem bolo melhor, né, gente? Vou cobrir aqui com o meu paninho aqui. E olha aqui o que a gente vai saborear. Vou pegar na mão, né, gente? Pra mostrar pra vocês a maciez desse bolo de iogurte natural. Ó, eu faço de iogurte natural, tá? Olha aí, gente. Se deixar ele até esse pedaço, eu nem sei como é que eu consegui tirar o pedaço inteiro assim, ó. Ó, que fofinho, hein? Bem assadinho. Gente, levou 30 minutos no fogo médio, tá bom? Deixei 30 minutos, tá? Por isso que eu deixei ele bem... Deixa eu ver agora, gente, se eu consigo desroscar essa... Pra mim tomar um cafezinho aqui junto com vocês. Pera aí. Consegui aqui. Olha aí esse pretinho agora. Eita! Tem coisa melhor da vida, gente, do que levantar com saúde, agradecer a Deus, ao nosso Pai que está no céu. Agradecer sempre, todo segundo, todo minuto, tá? Todo momento a Deus, por Deus ter concedido nós o alimento, né? O que beber aí, a água, o refrigerante, o suco, o café, o leite. E agradecer a Deus, por Deus preparar mais um dia com saúde pra você tomar um café. Gente, tô tomando meu cafezinho aqui sozinha. Por quê? Meu filho tá se arrumando pra ir pro culto de jovem. O meu esposo já foi cuidar do pai dele. Hoje é folga dele, mas ele vai cedinho. Porque ele fica durante o dia lá com o pai dele, tá? E, então, eu vou tomar meu cafezinho aqui junto com vocês. Bora lá, né, meu povo? Tomar esse cafezinho de domingão. Como eu falei pra vocês, agradecer sempre a Deus. Agradecer muito mais e pedir menos, tá? Pela vida, olha, levantar com saúde. E ter um banquete desse aqui pra tomar café de manhã, temos que agradecer muito a Deus. Eu sei que na mesa de muitos não tem esse pão, esse bolo, não tem um pão. Por isso que, às vezes, toda vez que a gente vai se alimentar, a gente tem que pedir pra Deus ir ao encontro dos que não tem, tá? Dos que moram na rua, dos que moram debaixo da ponte. Pra Deus também tocar no coração de alguém pra levar o alimento. Gente, eu sempre tô doando alguma coisa aqui. Porque eu sempre ganho cesta básica. Então, Deus sempre deu a graça de eu separar alguma coisa e servir a outra pessoa necessitada, tá? Esse é um dom, um amor que a gente tem no coração. Então, se um dia Deus preparar algo mais pra mim, não vai ser só pra mim. Eu vou dividir também com as pessoas que têm necessidade, tá bom? E é isso. Bora lá agora, vamos experimentar esse bolo, né, gente? Ver se ele ficou gostoso. Olha isso. Olha isso, Brasil. Tá fofinho. E sem nem falar do gostinho de iogurte que fica nele. Hum! Você pode dobrar a receita aí, fazendo em forma naquelas quadradas, triangular, redonda. Aonde você quiser. A forma que você quiser. Só dobrar a receita, gente. Fica perfeito. E com um cafezinho desse saindo, fumaça, então, ó. Então, bora lá tomar esse cafezinho aqui em paz. Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha aí. Façam aí pra família de vocês comer gostoso aí junto com vocês, que vocês vão amar. E nem eu falei, eu fiz uma receita só. Mas se você for fazer duas, você dobra todos os ingredientes. É dois copinhos de iogurte, tá? Vou deixar a receitinha no box de informação na descrição do vídeo aí pra facilitar mais pra vocês aí, tá? Tá pegando direitinho os detalhes desse bolo aí, tá bom? Beijo grande. Ficam todos na paz. E até o próximo vídeo. Assim, se o nosso Deus permitir.